Vamos deixar de vergonha, força aí pessoal! Sim, ainda há restos de saudade no meu peito, sim, e até a perfume ainda dorme no meu leito. Foi a saudade que me fez arrepender e abandonar o que me deste por prazer. Agora é tarde e me arrependo, uma loucura do momento, abandonar-te. Foste tu quem amou sem pedir nada, foste tu quem amou sem ser amada, foste tu que me ensinaste que não posso me partir, num amor só tu e eu, tudo vamos dividir. Foste tu quem amou sem pedir nada, foste tu quem me amou sem ser amada, foste tu que me ensinaste que quando te quiser ter, não há segredo nenhum, é dar e defender.